Chegado o grande dia e como nós prometemos, estamos abrindo as inscrições para o RQC Experience Day, um evento de dois dias, uma imersão profunda de cura quântica profunda, de transformação profunda, 7 e 8 de dezembro, em Jacarei, São Paulo, a uma hora do aeroporto de Guarulhos, com todo o esquema pronto de hospedagem, alimentação, translado, toda a nossa equipe dando apoio para você, lá dentro do grupo VIP você vai ter todas essas informações, e o mais importante é que você está diante de uma oportunidade de transformar e curar a sua vida. A janela de oportunidade está aqui, o cavalo seladinho está passando na sua frente, e nós preparamos ofertas assim simplesmente extraordinárias, como nós prometemos, de você cair da cadeira, como nós falamos, você vai receber 3 atendimentos na Egrégora Quântica de Cura, 30 minutos da reprogramação quântica celular, vibração de cura intensa para promover cura de depressão, de ansiedade, de doenças coronárias, de câncer, nós já temos resultados, inclusive pessoas com alcoolismo, né, você vai poder também dedicar 3 atendimentos da Egrégora, para familiares seus, você escolhe quem você quiser, você vai poder adquirir todos os nossos produtos durante um ano, os nossos produtos digitais, inclusive toda a nossa coleção, a coleção das organites da reprogramação quântica celular, você vai poder adquirir tudo isso durante um ano com 30% de desconto, vejam só, isso é a oferta da Black Friday antecipada para você, adquirindo é enriquecer a experiência, daí você ganha esse passaporte com descontos incríveis, além disso nós reservamos aí 4 workshops para aprofundar o seu processo de cura, o workshop, o resgate do amor próprio, é para abrir o seu chakra cardíaco, o workshop, a cura através do perdão radical, para que você se liberte do passado de uma vez por toda, economizando aí 297 reais, o workshop é um dia de imersão com as meditações quânticas de cura, também para que você faça uma limpeza das suas células, para que você possa conversar, dialogar com as células-tronômicas, que entraram num processo de cura definitivo, e por final o workshop Libertos com o Poder das Placas Radiônicas, com a Eveline fazendo um atendimento, são 4 dias de workshop com a Eveline fazendo um atendimento no final, demonstrativo de cura, ao vivo, durante o workshop que já está gravado, além disso você vai poder adquirir o caminho quântico eterno, o que é que significa o caminho quântico eterno? Gente, durante 15 anos eu tenho inúmeros conteúdos, eu produzi conteúdos que vêm mudando, transformando, eu sou um dos pioneiros no Brasil na saúde quântica, eu transformei minha vida, vivo sem medicamentos há 30 anos, e eu vou passar tudo isso que eu cataloguei e construí, levei esses conhecimentos para 7 países, você vai receber todo esse conteúdo que eu gravei em 15 anos, e todo o conteúdo digital que eu vou gravar junto com a Eveline até o resto da nossa vida. Você tem ideia do que é isso? Olha, são 27 mil reais de conteúdos, nós catalogamos todos os nossos produtos a 27 mil reais nesses últimos 15 anos. Só há 5 meses atrás que eu lancei pela primeira vez o caminho quântico eterno, nós já produzimos 5 mil reais de novos conteúdos. Então imagine que você, vamos colocar 5 anos sobre 27 mil reais, imagine aí que vamos botar 5 anos para frente, isso aí daria 135 mil reais. Se eu colocar 50% de desconto, isso aí já daria em torno de 35 mil reais, de 65 mil reais aproximadamente, de economia que você faria. No entanto, você não vai adquirir esse caminho quântico eterno por esse valor, você vai ganhar. Como aluno, escrevendo no RQC Experiência Day, você vai ganhar um desconto de 1.100 reais, eu peço a você que entre no grupo VIP do Caminho Quântico Eterno, porque lá nós vamos dar todas as instruções, são muitas informações para vocês, todos os detalhes, mas você vai ganhar essa possibilidade de ter um plano quântico de saúde pelo resto da sua vida. Gente, só de economia dos bônus, eu estou dando para você 3.842 reais. O Caminho Quântico Eterno, se você for adquirir, você vai só com RQC1, RQC2, radiestesia, placas radiônicas e mesa radiônica, são 8.525 reais de economia. Então, algo extraordinário. Por isso que eu disse que nós íamos fazer uma oferta de você ficar de queixo caído. E é isso aí. Agora, essa oferta vale agora, das 9 horas da manhã até as 19 horas. Clica aí, faz a sua inscrição, convide as pessoas, dê de presente as pessoas que você ama, e se prepare para uma transformação, para uma mudança, para estar em um ambiente de cura, para estar em um ambiente de muita evolução. É algo que vai ser um divisor de água na sua vida. Eu aguardo você. Qualquer dúvida, nossa equipe está aqui no grupo. Eu estou aqui dentro do grupo. Será uma alegria, uma felicidade poder dar um abraço em você e receber você para a nossa família quântica, para que você possa desfrutar também dessa grande transformação. Tamo junto. Eu aguardo você lá no RQC Experiência Day e desfrute de todas essas ofertas para que sua jornada de cura comece desde já. Até lá. Tchau.